Carlos Augusto, vença! 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 Alraio tem ovo! Fala, meu prefeito! Boa noite, minha gente! Que coisa tão bonita! Porque eu tô alegre aqui, que eu tô vendo muitos jovens. Peço aos jovens que tão acreditando e vão acreditar nas propostas de Almeida e Almeida Costa. É o que a gente vai pegar pesado, é o jovem, criança e o jovem. Eu já disse, a gente vai investir, a gente já falou, vou dizer, investir muito em creche, em evento, para o pessoal jovem. Vamos resgatar todos que a gente tinha aqui e melhorar mais. A gente tinha aqui uma festa de agricultura, que era... Que era pôr para todo mundo, pôr comerciante, pôr barraqueiro, pôr para aquele... Todo mundo. Até o parque, destruíram. Mas a gente vai resgatar tudo isso aí. Agora é muito jovem mesmo, tô vendo aqui. Tão acreditando na honestidade e na confiança de Almeida. A gente vai pegar pesado mesmo na limpeza da cidade. Não precisa dizer a você não, que todo mundo sabe que tá onde está hoje. E as ondas rurais, a gente já faz muito e vamos melhorar mais. A gente arar a terra, quando for esse ano, já pulhou a palha do planto tom. E quando for para o ano, se Deus quiser a gente chegar lá, a gente vai fazer o plantinho também. E vamos trabalhar muito para ver se a gente combate esses assaltos que tem tanto na zona rural. Que estão tirando o sucesso de muita gente. E vamos confiar nos projetos da gente e as propostas. Tá no papel. Quando se não fizer, você sobe. Tem gente que diz, é, você não precisa mais trabalhar. Preciso. Porque se eu não pensar para mim, mas preciso para o povo. Isso aí que eu gosto de fazer. Isso aí vem o povo alegre. Eu gosto de estar fazendo e olhando para o rosto das pessoas. A gente tem que trabalhar até quando puder. Meu pai dizia que a gente tinha que rezar como se fosse morrer amanhã. Eu tinha que trabalhar como se nunca fosse morrer. E é mesmo. É isso que a gente quer fazer. Não é se entregar. Se você se entregar, entregar mais rápido. Você tá ganhando? Você tá ganhando? Já ganhou? Já ganhou? A voz do povo é a voz e... E vamos trabalhar para chegar lá, para melhorar a vida muito desses jovens. Hoje eu fiquei muito animado com tantos jovens que eu estou vendo aqui. E está confiando nas propostas da gente. Eu vou terminar, e vocês, fica a festa para vocês. E muito obrigado, pessoal da zona rural, muita gente da zona rural, dos arrebatos da cidade. Cadê o Pé da Vitória? Agora é Zé, a mudança que o povo quer. Vem! Vamos ir espalhando, vai, 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 salve do Lula. A sua palavra é garantia, é confiança, é esperto. Espero que vocês, aí tem o parlamento da clínica, 28 mandatos. Aí vocês escolhem um desses candidatos do parlamento da clínica. Que vocês, a gente se obedece a maioria, é o nível penal. E a gente também, aí não governa só. A gente tem que governar com gente honesta. Porque se não for honesta, eu não quero. O secretário que não tratar bem do nosso povo, ele não trabalha. Muito obrigado. E se eu esqueci de alguma coisa aí, vocês me cobrem. Muito obrigado. E um peixe no coração de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.